Cinco minutos, a China suspendeu neste sábado pedidos de importação da empresa brasileira Monteiro Indústria de Pescados Limitada por uma semana, depois que um pacote de peixe congelado testou positivo para o coronavírus. O comunicado é da alfândega chinesa. O departamento chinês havia alertado sobre a suspensão das importações de empresas por uma semana, caso os resultados de testes fossem positivos para o vírus. O setor de pescados tem na China um mercado crescente, que responde por até 30% dos embarques nacionais. A exportação de pescados do Brasil à China gira em torno de 70 milhões de dólares por ano, com chineses e norte-americanos alternando como os maiores destinos os produtos da pesca nacional. Os embarques totais são estimados em 300 milhões de dólares. A Associação Brasileira das Indústrias de Pescados avaliou o caso como algo isolado, que ainda precisa ser...